E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e este aqui irei mostrar pra você uma partida de The Team Game destacando o que foi feita no canal da Twitch, do mesmo gosto na descrição, mas antes não se esqueça Deixe seu like, compartilhe, mostre seu amigo, WhatsApp, tudo aquilo ali pra ajudar o canal, aquecer, caso queira, se torne membro do mesmo Isso aí, mas agora, fique com o vídeo e curta-o A gente vai jogar com o arco, a Zoe Render eu sei que é boa, eu era ruim com ela, é, porque eu nunca joguei, né Agora o arco não é bom, não é muito bom não, mas é possível de se zerar, não é impossível e poderia experimentar aí Fazer 13 e 12 de novo, fica teaseando todo o jogo aqui Até cansar, né, velho Você pode ver, mano, quando eu não tease eu perco O segredo do StarCraft tá no teaser Precisamos de mais minérios, de mais minérios Meu Deus, mano Digere mais suzeiro Ah, esqueci de tomar remédio com a pomada hoje Remédio? O que remédio? É, remédio pra garantir que eu não tenha um problema de barriga do ano inteiro Hoje não vai ver diferença, mas amanhã eu vou ter que tomar Se precisar tomar, toma, mano Não, não é só foda, agora já era Era pra você tomar que hora? De manhã Caralho, não, aí já era mesmo, mano, caralho, achei que era tipo agora à noite Ah, já tomava Agora, agora já era mesmo A tomada eu passei só de manhã Precisa de desiludir Daqui a pouco eu vou passar Só não vou passar em live Porque vocês não merecem ver minha perninha esticada passando pomadinha, né Ok Vou culpar de vocês essa visão do inferno Eu tô tentando fazer diferente a build aqui, né E aí, Metson, beleza? Cortei sim Passa? Eu odeio essa semana passada, Metson Eu cortei a cabelosa Fazer cabecinha Sem semana passada Seu aliado tá sendo atacado, ajuda ele Nossos aliados estão sendo atacados Quê? Ele não cancelou? Ou eu tô maluco? Como é que vai, filho? Vai bem? Seus aliados estão em combate Caralho, minha speed não fica pronta não, mano Você tá nem pesquisando, Vicentinho, eu acho Nossos aliados estão em combate É um speed, mano É Não, velho, tá pronto Eu estou aqui nas sombras Free São dois ternos Agora o que eu notei Declare sua ordem Intrigue-se Eu sou a voz do Eclipse É, um morreu Seu aliado tá sendo atacado, ajuda ele Também se chama de tanque O outro spawn é pra fazer tanque Ele tirou muito Reaper, né? Então eu sei E aí Não, o Cordo Não, o Cordo tá fugindo com a base Vem, 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 vem Tem que quebrar o襪 dele aqui, velho As sombras... Muito saio... Meu Deus! O maluco tá jogando o Ling, velho! O maluco! Não, velho! Não, não! Cadê o Ling? Ele tava com a defesa até sólida, mano. Mas porra... O maluco jogou a Ling aqui no bagulho. Ah... Você ouviu falar... O maluco jogou a Ling, velho! É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo! Se inscrevam! Compartilhem! Comentem! Acompanhem o nosso canal pelo Facebook! Sigam-nos no Twitter! Um abraço! E tchau!